Sr. Presidente, Srs. Deputados, a extinção da Casa do Douro é um frete do Governo às Casas Exportadoras de Gaia e à CAP. É o culminar de um longo percurso em que as políticas do PSD, CDS e PS afundaram e arruinaram a Casa do Douro. Nunca cumpriram os protocolos que negociaram com o Douro e a Casa do Douro, nem fizeram no Governo o que defenderam na oposição. Tudo isto para acabar com a entidade que defende os pequenos viticultores e com o benefício. Tudo ao gosto das exportadoras e dos grandes produtores. É lamentável que o Governo responsável pela extinção da instituição tenha tratado tão mal os seus trabalhadores, lavando as mãos do processo. Não houve uma palavra para com os trabalhadores que se continuam a dirigir ao seu local de trabalho. Até os trabalhadores de vínculo público nada sabem quanto ao futuro ou à sua recolocação. O seu futuro é uma incógnita e a sua vida está suspensa desde dia 1. A pressa na extinção e o desleixo na questão dos trabalhadores fazem com que hoje os armazéns que guardam 160 milhões de euros do património dos lavradores dorienses estejam sem qualquer trabalhador. O verdadeiro motivo para a destruição da Casa do Douro é destruir a única entidade que pode defender os 30 ou 40 mil pequenos viticultores com menos de um hectare. É eliminar o último obstáculo ao fim do benefício. Também o património da Casa do Douro, vinhos e imobiliário é apressível. Este processo, dizia o Governo, era para que a Casa do Douro pagasse as suas dívidas. As dívidas não estão pagas, mas o concurso para a entrega do património já está em curso. Isto prova que a dívida era o argumento e não o objetivo da intervenção. O concurso deveria ser o último recurso se a confirmação da direção ou a eleição de nova direção não se concretizasse nos prazos previstos. Os procedimentos e os prazos eleitorais não cabiam dentro dos prazos atribuídos pelo decreto-lei e a Direção da Casa do Douro solicitou ao Governo que demonstrasse que os prazos eram execuíveis. O Secretário do Estado da Agricultura admite que eram ambiciosos, mas fixou-os, apesar de muitas vezes ter dito que o Conselho Regional não reunia por falta de quórum. Também desafiamos o Governo a que prove que estes prazos eram possíveis. Se os prazos são impossíveis de cumprir, então o Governo sempre quis fazer o concurso. O prazo de um mês para as candidaturas deixa pouco espaço de manobra aos interessados, a não ser que estivessem já previamente preparados. Por acaso, na região, foi constituída uma federação que andava a ser preparada há um ano e já se assumia como candidata a herdar o património. Federação que está a ser promovida por um homem que é também membro da Assembleia Geral da Associação dos Exportadores. A possibilidade do património da Casa do Douro e de 60% da representação da produção no Conselho Interprofissional irem parar às mãos de parceiros e aliados das grandes casas exportadoras, como a Roses, a Gran Cruz, a Sogrape e a Semington, é grande. A acontecer é como meter a raposa no galinheiro. É escandaloso permitir que as casas exportadoras passem a representar a produção no Conselho Interprofissional. É ignorar a história da região de Mercada do Douro, as lutas e as dificuldades que levaram à criação da Casa do Douro. O Governo, a julgar pelo facto de não ter alterado o funcionamento e composição do Conselho Interprofissional, continua a acreditar que é fundamental a paridade entre o comércio e a produção. Se assim é, não pode permitir dúvidas nem confusões. Por isso, é fundamental dar os prazos adequados para que possa surgir dos associados da Casa do Douro a herdeira desse património. Muito bem. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado falou em 20 anos de problemas. Só é pena que não tenha dito quem é que criou esses problemas. E quem criou esses problemas foram os governos dos últimos 20 anos. Todos, sem exceção, que foram asfixiando e tirando competências e receitas à Casa do Douro. Os trabalhadores, não foi claro relativamente aos trabalhadores. Os trabalhadores, inclusivamente os trabalhadores públicos, não receberam qualquer confirmação e estão hoje sem saberem aquilo que será o seu futuro, e nomeadamente transferência. E relativamente aos prazos, o Sr. Deputado Abel Batista até fala nos prazos execuíveis. O Sr. Secretário de Estado acabou por responder, releu um rol de dificuldades, que era a convocação do Conselho Regional, comprovam precisamente que os prazos eram inexecuíveis. Sr. Deputado Abel Batista, diz que o PCP fala aqui em intenções, eu quero falar em factos, Sr. Deputado Abel Batista. E um dos factos é que a pessoa que anda a promover a federação que já se manifestou candidata, é também secretário, dizem os documentos, da Associação da Empresa dos Vinhos do Porto, é secretário da Assembleia Geral, é quem anda a promover a entidade que se quer candidatar o património do vinho do Porto. Este é um facto. Outro facto é a entrevista que deu ontem ao Sr. Adrian Bridges, que representa a Taylor, a Croft, a Fonseca, na visão de ontem, que pode ler, diz assim, a Casa do Douro tem sido uma nuvem negra, a sua extinção pode permitir um novo pensamento para o Douro. Agora há que ver quem representa os lavradores. E depois diz também, relativamente ao benefício, o benefício não serve, diz este Sr. E depois diz que não serve porquê? Queira concluir, Sr. Deputado. Porque as grandes empresas beneficiam deste sistema, porque podem comprar uvas por menos de um terço do custo de produção. Não é justo para os lavradores, diz ele, pois ele bem sabe. O processo de destruição da Casa do Douro, trezando a presença das casas portadoras e da CAP, de onde o Sr. Secretário de Estado da Agricultura é oriundo. Seguramente lhe agradecerão. Uma tem interesses contrários à produção, outra nunca foi reconhecida como defensora dos agricultores do Douro. Estranhamos que as posições do PSD, que até tem poder ser autarquico na região, autarquias que foram chamadas para apresentar propostas, propostas que o Governo que foram na gaveta, permita que o Ministério do CDS avance com este processo lastimável. Este processo é uma vergonha, é um crime económico e social contra milhares de pequenos viticultores. Sr. Deputado, eu já disse três vezes para concluir.